A tecnologia mudou a nossa relação com o tempo e com o espaço. E a educação precisa se adequar a isso. Desde os sete anos eu sou um educador de programação. Eu confundei um projeto que chama Escolas pelo Futuro. Sou comunicadora indígena, membro da Mídia Índia. Sou criadora da campanha A Vida, Pão, Vacina e Educação. Esse fato de o aluno ter que tomar a iniciativa, isso vai condicionando ele para uma vida adulta participativa, não passiva. Eu acredito na potência que um ser humano tem quando ele consegue escolher por autonomia e por liberdade o próprio percurso de aprendizagem. Eu acho, na verdade, um erro que educação tem que ser separado de diversão. A gente aprende tudo o que a gente aprenderia na aula de história, só que dentro do Minecraft. A gamificação permite uma forma mais motivadora de se lidar com conteúdos. Porque ela traz o prazer. A educação salvou minha vida. A gente vê hoje um cenário onde a juventude negra e periférica tem sido violentada. Quando a educação não chega, algo chega antes. A violência doméstica, sexual, do tráfico, a violência policial. E não é esse o Brasil que a gente quer. Foi uma mudança total na comunidade. Eu sempre falava que a vida de vocês foi difícil até aqui e ela pode ser melhorada a partir da educação. Então, quando eu faço esse drone voar, o meu olho enche de esperança, sabe? É uma metróbora fase totalmente, né? A gente é uma lagartinha. E agora com a escola é simplesmente a borboleta. Todo mundo presta muita atenção na história, que depois eu vou fazer perguntas. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. Esperançar é se levantar, é construir, esperançar e não desistir. É juntar-se com outros para fazer de outro modo. Mas... É só você é muito bom! É muito bom! Obrigada.